O universo dos universos apresenta fenômenos de atividades de deidade nos diversos níveis de realidades cósmicas, de significados da mente e de valores do espírito, e todas essas administrações, pessoais ou de outras naturezas, são divinamente coordenadas. A deidade é personalizável como Deus, é pré-pessoal e supra-pessoal, de modos não totalmente compreensíveis pelo homem. A deidade caracteriza-se pela qualidade da unidade, fatual ou potencial, em todos os níveis supramateriais da realidade. E essa qualidade unificadora é mais bem compreendida pelas criaturas como divindade. A deidade funciona em níveis pessoais, pré-pessoais e supra-pessoais. A deidade total é funcional nos sete níveis seguintes. Estático A deidade contida em si própria e existe em si. Potencial A deidade volitiva em si própria e com propósito em si. Associativo A deidade personalizada em si própria e divinamente fraternal. Criativo A deidade distributiva de si própria e divinamente revelada. Evolucionário A deidade expansiva por si própria e identificada com a criatura. Supremo A deidade que experiencia a si própria e que é unificadora de criatura e criador. Esta deidade funciona no primeiro nível de identificação com a criatura, como supra-controladora no tempo-espaço do grande universo. Às vezes é designada como a supremacia da deidade. Último A deidade que se projeta a si própria e que transcede o tempo e o espaço. Deidade unipotente, onisciente e onipresente. Esta deidade funciona no segundo nível da expressão da divindade unificadora, como supra-controladora eficaz e sustentadora abissonita do universo mestre. Comparada ao ministério das deidades no grande universo, essa função abissonita no universo mestre equivale ao super-controle e a super-sustentação universal. Algumas vezes denominada ultimidade da deidade. O nível finito de realidade caracteriza-se pela vida da criatura nas limitações do tempo e do espaço. As realidades finitas podem não ter fim, mas tem sempre um começo. Elas são criadas. O nível da supremacia da deidade pode ser concebido como uma função relacionada com as existências finitas. O nível abissonito de realidade é caracterizado por coisas e seres sem começo nem fim e pela transcendência do tempo e do espaço. Os seres abissonitos não são criados, são derivados. Simplesmente são. O nível de ultimidade da deidade conota uma função relacionada às realidades abissonitas. Sempre que o tempo e o espaço são transcendidos, não importando em que parte do universo mestre, esse fenômeno do abissonito é um ato de ultimidade da deidade. O nível 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 de ultimidade da deidade. Tchau.